De volta com mais um bloco do nosso momento esportivo Oferecimento, Carine Lessa Confecções, Neguinhos, Lanches e Restaurante e Maximin Club Falei Maximin, nós vamos conferir agora os melhores momentos lá do segundo circuito de beattennis Jogadores, jogos, entrega de premiação, tudo agora, confere comigo Falei Maximin, nós vamos conferir agora os melhores momentos lá do segundo circuito de beattennis Vamos bater um paparô com o Charles Caldeira, primeira competição de beattennis Já veio o primeiro título a nível estadual, como é que é isso aí, Falei? Esse momento do futebol para o beattennis Então, é uma grande alegria, né? 50 a mais, pegamos um atuco aí e ganhamos todas Parabéns, infano, jogou demais, um dos melhores saques aqui do 50 a mais Estamos aí, o torneio está sendo um sucesso, né? A nível mineiro Então, parabéns, tenho que agradecer muito a diretoria, o presidente Wagner por esse evento Pois é, cara, depois que eu parei de jogar vôlei, comecei a jogar tênis Agora comecei a jogar beattennis e é mais um desafio aí que eu estou super entusiasmado, estou muito feliz Primeiro torneio que eu jogo, categoria pró simples e já fiquei em segundo, foi bem gratificante E bateu o cara da seleção brasileira, que é o Basile, cara, e esse momento é ímpar na sua vida, né? Claro, com certeza, eu entrei nessa categoria, na verdade, só para tentar ganhar um ritmo de jogo Porque a gente não tem jogadores desse nível aqui em Montes Claros E aí a gente foi jogando, deu para ganhar, foi realmente muito bom Nós vamos bater um papo com o campeão mineiro, o João Pedro, garoto de 18 anos, melhor do ranking E também primeiro lugar aqui no circuito do Maximin E aí, João, mantendo a tradição de melhor jogador É difícil isso agora, né? Ele tem que ir na somatória de games Esse torneio foi bem difícil, está bem disputado Consegui manter o primeiro lugar do ranking na Simples Ultrapassar, na verdade, o Luiz Pela ser campeão e ele ficou na SEME Estou muito feliz com esse campeonato Esse torneio foi espetacular, estrutura muito boa Jogadores muito bons, pessoas muito boas Campeonato top Vamos bater um papo com a Jéssica e o Lucas acabaram de faturar o título da categoria B Ele, pelo menos, faturou mais um título É o primeiro ou é uma longa série já? Esse ano a gente está até bacana Ganhamos já a maioria dos campeonatos do circuito mineiro A gente, graças a Deus, nós estamos ganhando E aí, Jéssica, fale desse título Isso foi um título muito importante Eu no último campeonato não participei, então precisava somar pontos nesse Foi uma vitória bacana Qual a avaliação que vocês fazem do evento aqui em Montes Claros? Eu tinha vindo já no ano passado Eu já tinha achado a estrutura bacana demais E esse ano eu vi que melhorou Vamos bater um papo com os campeões Manteve a marca de melhor Vamos bater um papo pra cá Vamos chegar pra cá, Matheus E, Luiz Matheus, novo Perdeu o primeiro set Foi lá e deram a volta por cima E faturou o título Foi bom demais, cara A gente teve cabeça, tranquilidade Pra entender o jogo A gente sabia que o físico ia pegar pro lado deles Então, fizemos o jogo praticamente perfeito No terceiro set E, graças a Deus, conseguimos a vitória Com a ajuda desse monstro aqui Mantenha o reinado de melhor de Minas Melhor do Brasil Faturaram o título Mais de 3 mil reais, cara É, cara Eu tenho muito a agradecer O Matheusinho joga muito Parceiro, irmão Desde moleque Que eu treino tênis Ele é atleta de tênis Eu acompanho ele O crescimento dele Agora trouxe ele pro beat Agradecer meus adversários Serjão e Abraão Jogaram muito Primeiro set Foi muito difícil A gente entender o jogo Segundo set A gente começou a administrar Mudamos algumas coisas Aí valeu a experiência A quantidade de tempo de quadra Que a gente tem Pra poder superar os dois Que estão jogando demais Eles deram um grande espetáculo Eles deram um show, né Sérgio Mas não deu pra ficar contigo Não deu Dessa vez não deu Começamos muito bem o jogo Ganhamos o primeiro set Saímos ali no 4x4 Tivemos uma bola ali Que foi fatal no jogo Saímos do jogo Mas valeu É um campeonato muito difícil Um torneio que paga bem Tem muitos inscritos Com muita categoria Igual o Basílio e o Matheus E nós fomos vencidos Mas foi um grande jogo Obrigado, torcida Parabéns, Abraão E aí, o que falar desse título? Ué Nós tentamos, né Mas é difícil jogar o Basílio Com o Matheus São uns caras muito bons Mas é isso aí, né Nós saímos do jogo No 4x4, segundo set Não deu conta de voltar no jogo Nós sumimos Mas foi bom Valeu pelo visto Tá bom Aí os campeões Com o diretor Charles Caldeira E também com os dirigentes Menotti e Cezinha Aí a tomada do Maximinho Com os troféus Com uma das delegações Que faturou O maior número de premiação Aqui no segundo Beach Tennis Mineiro Aqui do Maximinho A galera do Maximinho Aí, ó Esfonde os seus troféus Muitos títulos Aqui no circuito Do Beach Tennis Olha só o resultado geral Vamos lá Na categoria Pro Luiz Basílio e Matheus Foram campeões Vice Abraão E Sérgio Lá de Uberaba Na categoria A Masculino Matheus e Ian Campeões Abraão E Sérgio Vice campeões No B Masculino Gabriel Bonicotro E Lucas Pinho Campeões Daniel Maia E Vitor Daniel do Maximinho E Vitor de BH Campeões A galera do Maximinho Olha só o tanto de gente Do Maximinho Que faturou Título aqui agora Na categoria C Do Maximinho Edson Careca E Walter Maia Campeões Vice Felipe Dias E Jorge Gontijo Sub-18 Daniel Maia E Davi Os irmãos Também do Maximinho Campeões Gabriel Bonicotro E Vitor Guimarães De Belo Horizonte Vice campeões 50 mais Charles Caldeira Campeão Charles Caldeira E Ivano Ambos do Maximinho Primeira vez Estou participando Já faltou Parabéns Não pode estar aqui Teve um problema No trabalho Campeões Vice Guilherme Carneiro Antônio Alcântara Também do Maximinho Na categoria Fã Gabriel Veloso Os irmãos Filhos do Charles Campeões Pela primeira vez Também É a segunda participação Dele A gente foi em Uberaba E vice campeão O pai Ele careca Charles Caldeira E Edson Na categoria Simples Pro João Pedro Campeão E esse craque Que vice campeão Perdeu Foi por saldo Porque todo mundo Ganhou de todo mundo Então Eu considero ele campeão Também Estou no respeito Jair Campeão no Simples No Simples B Felipe Do Maximinho Campeão E Victor De BH Vice campeão Esse Felipe É Felipe Alencar Felps Felps É Fez festa Talvez É craque No B Feminino Priscila De Coração Jesus E Jordana Do Maximinho Campeãs E Ana Flávia Do Maximinho E Micaela Vice campeã Ana Flávia Aquela Jogadora de tênis Que é a melhor do Brasil Sul-americana Brasileira E tudo mais Que parou de jogar Infelizmente Feminino C Maria Beatriz De BH E Elaine Campeãs E Sueli Silqueira E Sônia Do Maximinho Vice campeãs No misto A Davi E Betânia Campeãs Parabéns Betânia também Ele está aqui Mas apareceu com problema Garganta Hoje não pode Parabéns Betânia e Davi São campeões Vibrou muito Vibrou muito E Gabriel E Priscila Gabriel de Belo Horizonte Priscila de Coração Jesus Vice campeões No misto B Lucas Pinho De BH E Jéssica Campeãs E Pedro Lá de Sarzedo Pedro França E Betânia Do Maximinho Vice campeões No C Sueli Silqueira E Gabriel Veloso Campeões Mais uma vez Sueli está aí Ganhou lá em Sarzedo Ganhou aqui Sueli Silqueira Campeão E Gabriel Veloso E vice Elaine E Vitor De BH Vitor Ferreira No fã Misto fã Masculino Deu Romilson E Tatiana Ambos do Maximinho Campeões E Charles Caldeira E Sônia Guimarães Vice campeões É um resultado Expressivo Para o Norte de Minas Não é Jair? Muita atleta Jogando Sendo premiado Isso é muito bom Esporte Ajuda o esporte A crescer aqui É verdade Legal a questão De família Os dois irmãos Pai e filho O pai contra o filho O Ivan Estava jogando Com o filho dele A Tatiana Você acabou de falar Com o Romilson São namorados Então assim É muito legal Essa participação Aí é diferenciada É muito legal Realmente sensacional Tem um craque Aqui do futebol César Atlético Mineiro Goleou o esporte Recife Tá todo mundo falando Que o casado Agora o cara Há uma semana Ele não prestava Agora o cara é o melhor É O futebol Tem muito isso Futebol é Um dia você tá mal Daqui a pouco Você faz uma coisinha Mas ele sabe Que ele é bom jogador Ele sabe jogar futebol A gente faz O extra campo dele Que tem atrapalhado Mas realmente é o craque Ninguém sabe Quando ele quer jogar Um dia ele joga E fica três jogos Some lá no meio Do lado esquerdo do cabo Mas o lateral esquerdo Também fez um golaço O lateral direito Fez um golaço E já o Cruzeiro Foi com o time misto Já era esperado isso Você trouxe para o Cruzeiro Ou é o Cruzeirense O foco agora Não é isso Não é o brasileiro O foco agora É a Copa do Brasil O Libertadores Já o América Mineiro Empatou com o Corinthians Tá ali Décimo terceiro Será que permanece Na primeira divisão O América Tomara que sim Para ter outra equipe De Minas Nossa O Adilson Batista Tem feito um trabalho Bacana Engraçado que a gente pergunta Para o Atlético Todo mundo fala Não, tomara que o América Fica E quando vem o Cruzeiro E o Atlético Tomara que cai Tomara que não Parece que todo mundo Gosta do América Tudo Cruzeirense Atlânticano Apesar que o Cruzeirense Tem um Fala que o Cruzeiro Ganha todo mundo Quando chega no América Perde É o América Tá certo Nós estamos batendo papo Com a galera Do vídeo de tênis Do Maximin Que brilharam No final de semana No segundo circuito mineiro Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Tchau Tchau Tchau